Inscreva-se no canal! Antes de começar, queria avisar que esses vídeos são de alguns anos atrás que não editei, e agora estou tentando editar aos poucos. Falta alguns vídeos, então logo vai acabar. Eu não gosto de deixar coisas inacabadas do passado. Parece que isso nos prende, sabe? Então, tô tentando terminar eles. São vídeos que gravei sem noção nenhuma, então caso você receba a notificação desses vídeos, que são antigos, não há necessidade de assistir, caso não queira. Quando terminar de editar todos eles, estarei voltando ao foco do canal. Já estou organizando o canal aos poucos, então logo esses vídeos antigos terminarão. Então, segue o vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Ontem não deu pra mostrar a árvore caída, porque o burro aqui esqueceu de apertar o botão de gravar. Então vamos ver se a árvore ainda está caída no meio da estrada. quando eu tentei também arrancar um pedaço do galho para que todo mundo passasse. Mas a sorte minha é que um cara passou atrás e o cara da frente também. Então nós estávamos tirando somente para podermos passar pela via. Agora são exatamente 6h40 da manhã, dia 1º de setembro de 2014. Eu tinha que falar alguma coisa, esqueci. Olha lá. É porque que sempre vem alguém pela frente, deixa eu ir num lugar aqui, ó. Ontem estava pior. Deu pra ver? Enfim, foi isso. Mas uma regra básica. Sem trabalho, você não tem sucesso. Hoje acho que eu vou tirar o dia só pra editar vídeo. Mas editar mesmo. E é isso aí. É preciso ter paciência. Mas é difícil. Muito difícil. Não é fácil não. Tá sem sinal essa porra. Oh, desgraça. Chama, porra. Alô? Alô? Tá. Você tá onde? De lá. Você tá onde? De cá. Você pode sair hoje? De lá. Alô? De lá. De lá. Você, eu posso ir aí te buscar? Tá cortando a ligação. Você tá na sua casa? Você pode sair? De lá. Ih, não tô entendendo nada. Pode. Eu vou, pode ir te buscar aí? Pode. Então eu tô indo aí. Falou, então. Falou. Falou. Quebrou tudo aqui. Então é isso aí. Pode. Pode? Milagre? Vai vendo. Eu desmuniquei a mão. Ah, filha da... Já tô tenso nessa porra. Quebrou o suporte aqui, ó. Agora não dá pra deixar a câmera aqui na frente. Ó, eu tenho que deixar aqui no colo aqui, ó. Ah, mano, o que que é isso? Aí fica passando essas motos assim, farol aceso, ó. Aí ficou mais tenso aí, né? Ficou mais tenso que o Batman. Oi? Ah, eu tô esperando o meu amigo, não sei se... Vai lá do cu. É. Sabe você tá aqui? É, eu avisei ele. Não sei se ele... Eu avisei ele agora. Não tá avisou? Oi, tiozão. O primo do outro lá falando assim, se eu não queria vender a moto pra ele, eu não quero. Sujizinho? É. Mas não tá parado lá, caralho? Tá, mas eu ando às vezes, né? Não dá nada, mas é bom cara que você não ande. Ah, mas eu não tô... Aí eu não sei. Agora tá barato. Mas você não bota fé nele? Aí eu não confio muito não, né? Ficar vendendo assim, né? Não, mas aí se ele não pagar, você vai dar pra ir atrás, né? É, não, eu acho que ele paga sim, mas é que o... Você é louco, o bagulho parado lá, mande, ah, vende pros... Você já viu a tabela? Então vende por... Quanto que ele falou que dá? Eu não sei, então. Eu falei assim, é que eu não sei se eu ainda vou vender, né? Não, mãe, ó. Aí ele ficou insistindo, né? Fala, fala assim, dois contos eu vendo algo. Não, então... Ah, tem outro... Tá, mas agora dia 1º de setembro, 2014, 9,50. Tá uns 52 da noite. Oi! É muito horror. Ah, esse... Nossa, mano, até pra puxar o cinto. Tô parecendo aqueles bêbados que ficam deitados no chão que tem 56 anos. Ah, não, não acredito nisso, véi. É, eu tô barato, Mário. Olha o estado do infeliz, mano. Ah, eu não tô enjoado. Eu tô bêbado. Eu tô enjoado, mas... Você vai derrubar a câmera no chão, pelo amor de Deus. Eu não tô bêbado de enjoado. Eu tô bêbado de... Bêbado mesmo. Ah, aí não dá certo, né? Fica parando os carros aqui nessa porra. Fica parando a rua aqui. Não deixe tanto essa porra aqui. Por que isso? Olha aí. Eu tô mais preocupado que eu passe, não. Eu tô mais preocupado que eu passe, não. Eu tô mais preocupado, né? Eu tô mais preocupado. Eu tô mais preocupado. Eu vou falar, né? Eu tô mais preocupado. Eu tô mais preocupado. Tá gravando? Ele tá com isso. Eu vi um espelho ali, ó. Me deixa pra mim. Me deixa pra mim. É que já tá no último... Então, baixa mais um pouquinho. Já tá no último. Você quer deixar tudo pra dentro? Na outra só, merda. Ó. Você bebeu lá, não? Eu não bebi nada não, eu nem comi, eu só voltei pra casa aquela hora, aí eu saí de novo, né, foi assim que aconteceu uma parada aí, né, aí vai na cena do bagulho, olha essa solda aí dele é muito louca aí, mano, aí dele é assim, o ano de 2009, o Dr. Neville é um cientista militar também, esse aí deixa pra lá, né, esse aí não precisa falar nem quando tá bêbado. Acho que ele desceu lá pela volta fria, onde tem o cosmos, o farolzinho dele não tá ali, não é ele ali, olha ele ali, olha ele é azul, esse aí não é ele não, é azul não, o dele é azul, esse aqui não é azul não, esse aí é branco, normal, quando ele queimou o farol do lado esquerdo aqui, olha, Eu arrumei, paguei 20 reais, não daram o bagulho, mano, vai vendo a cena! É ele mesmo! Eee, safosa! Entendido! Mas é aquela venda que ela ainda pede demais! É? Eu brilho! Porque ela pede demais, porque eu queria mostrar velho porque não tome nada! Tô ligado! Eu sei que quem pede demais é um problema lá no fio, né? mas assim no estômago também mas depois que ataca eu tô ligado só sei que tem uns malucos aqui na rua aqui ó tá tudo aí andando na rua que nem louco e aí